Batalha de hoje foi uma das batalhas mais pedidas nos últimos dias, principalmente depois que eu compartilhei a resenha, vídeo testando a paletinha Queridinhos de Boca Rosa. Vídeo de hoje então, batalha entre Queridinhos de Boca Rosa e paleta Hit Make Me de Boticário. Paletinha de preparação de pele 3 em 1, que contam com pó de contorno, blush e iluminador. Já tem vídeo individual das duas por aqui. Devido a semelhança, seja na proposta quanto nas opções de cores, vocês pediram essa batalha aqui para mostrar para vocês, seja as cores, textura e performance na pele. Já adianto que cada lado do meu rosto está preparado com uma paletinha. Será que olhando assim vocês adivinham qual é qual? Já comenta aí que eu quero ver se vocês conhecem bem essa paletinha, quem acertou. Mas antes de eu revelar para vocês e mostrar inclusive a preparação desse meio a meio aqui com uma paleta, eu vou falar as características e detalhes de cada paletinha. Vou começar pela opção mais antiga, a que eu tenho primeiro, que eu já uso há um bom tempo. Paletinha Hit Make Me de Boticário, na cor Pink Hit, um pozinho para contorno opaco, pozinho de blush cintilante e um pozinho iluminador. Essa linha conta com três opções de cores, tá? No caso, essa minha aqui é Pink Hit, como eu falei. Ela tem um tom de marrom canelado, um pouquinho mais frio. A textura é bem macia e fininha, ó. O tom de marrom não é tão intenso, é um tom bem mediano. O blush tem esse tom rosado, mais para o pêssego e com fundo douradinho. Outra coisa dessa paletinha aqui é que eu sinto que ela esfarela um bocado, mas não se perde quanto à pigmentação, mas sim ao toque do pincel ela esfarela bem. Por fim, tem um tominador super pigmentado, super perolado, com fundo levemente rosado para champanhe. Uma paletinha mega compacta, tem oito gramas de produto e conta também com um espelhinho. Trava aqui, ó. Tranquilo, normal. Tamanho dela na minha mão. Make B é a linha mais cara de Boticário, como muitas de vocês sabem. E essa paleta entra nesse grupo de produtos caros de Make B. Quando eu resenhei para vocês, eu não lembro agora o certo valor, mas estava no preço promocional e eu acho que estava R$70 e pouco, que já era um preço caro. Procurei aqui na internet o valor atualizado no site de Boticário. Essa paletinha está custando R$82,90. É quase preço de importado, né? Mas verdade seja dita, gosto do seu resultado. Eu uso não só na preparação da pele, seja contorno, blush, iluminador, como também na área dos olhos. Eu aproveito porque dá. Agora vamos falar de Boca Rosa Beauty. Essa é uma recém-chegada aqui nas minhas mãos. Não tenho usado há tanto tempo, mas o pouco que utilizei também gostei do que entregou. Ela já é uma paletinha um pouco maior do que a versão Make B de Boticário. Ó, ela é maiorzinha na altura e na largura um pouquinho também. Essa é uma versão exclusiva limitada da linha Boca Rosa Beauty. Apesar de que, na minha opinião, acho que deveria ser um dos produtos fixos a ser vendidos. Porque eu acho que é um tipo de produto que, como eu já disse anteriormente, muito versátil, muito coringa. E a primeira diferença já é bem visível aqui na embalagem. Ela não tem espelhinho, como a versão Make B de Boticário. Uma embalagem de acrílico, com o nome Boca Rosa Beauty aqui. Também tem três opções de cores. Um pozinho bronzer pra contorno. Ele é mais frio, que é a versão de Boticário, com fundo acinzentado. E olhando assim, não dá nada por ele, né? Mas eu já mostro pra vocês a performance na pele, porque ele engana um pouco. O blush também é um pouquinho mais frio, que é a versão de Boticário. Mas tem a mesma pegada de tom, que é um pêssego com fundo douradinho. Ó, tem essa cintilância. É um pouquinho mais pigmentado pro rosado. Comparado ao da linha da Make B, ele já transfere bastante. Seja pro dedo, quanto pro pincel. Vocês veem aqui a camada bem grossa de produto. O iluminador também é extremamente pigmentado, como vocês podem ver. Porém, comparado à versão do Make B, ele tem o fundo mais dourado. Procurei aqui na embalagem da Boca Rosa, e não tem quanto a quantidade, né? A grama. Aí eu dei uma caçada aqui na internet, e encontrei informando que consta como 7,5 gramas de produto. Eu fiquei meio intrigada, porque olhando assim, me parecia que a versão Boca Rosa tinha mais produto, né? Ela tem uma bolota maior. Agora, vendo que Boticário tem 8 e ela 7,5, talvez a embalagem acabe enganando um pouquinho, né? Fragrância, já comentei com vocês, é bem característico dos produtos. O Boca Rosa, com baiô, tem um cheiro de pêssego. Todos os pozinhos têm esse cheirinho. Boticário não tem. E quanto a preço, a leitinha Boca Rosa está custando na faixa de R$69,90 a R$75,00. Tem aí uma base de R$10,00 de diferença pra essa versão, ainda assim é salgado. Mas menos R$10,00 ajuda em alguma coisa. Agora eu vou compartilhar com vocês quanto a preparação desse contorno blush iluminador, cada lado com um, a partir do meu tom de pele. Fique claro isso, porque obviamente, dependendo do tom de pele, pode haver alguma variação. Mas aqui vocês conseguem ter uma pré-analisaria com relação à cor, ao esfumado, ao resultado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.